Descobrir e revelar novos talentos no ciclismo brasileiro e também ajudar na formação de bons cidadãos. Essas são algumas das tarefas de um dos grandes incentivadores e apoiadores do ciclismo de base no Brasil. Estamos falando do Renato Bucchi ou simplesmente Bucão, como é conhecido pelos amigos e admiradores do seu trabalho. Com 59 anos de idade e 43 deles dedicados ao ciclismo, Bucão é natural da pequena cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Um lugar que fala com orgulho, principalmente quando tem mais ciclismo. Iracemápolis, que eu comecei em 73, fazia a prova de ciclismo só no dia 3 de maio, que é o dia da cidade. Ou o dia 1º, que em 73 inaugurou um estádio municipal, um estádio de uma usina, um estádio de futebol. E não foi com um jogo de futebol, foi com uma corrida de bicicleta. E foi que eu corri, ganhei, era pneu, balão, uma usina de passeio, não tinha marcha, não tinha transmissão, nada. E aí, você sabe que lá me contaminou, cara, e estou até hoje. Foi nesta cidade, que ainda jovem, começou sua história no pedal participando de competições por várias regiões do país. E por ali, permanece até os dias atuais. Agora, dedicando-se à Escolinha de Ciclismo de Iracemápolis. Em 74, a gente participou de algumas provas, uma prova da Anésio Argenton, em Araraquara, participei de uma prova em Araras, Porto Ferreira, em 74. Só que daí, 75 a 78, a gente pedalava lá, mas para o hobby, para correr o dia da cidade. E em 78, eu fui convidado, depois, para participar de uma equipe, São Francisco, da cidade de Limeira. Aí, eu corri, 9 de julho, corri uma volta, é a Rio-São Paulo, é uma volta internacional. E aí, eu já me federei, foi em 86. Aí, depois, teve umas provas de pista, que ali eu senti o gosto mesmo pela pista. E na federação, fazia, último domingo, último final de semana de todo mês, fazia prova em pista. E eu gostei, sabe, eu me empolguei com prova em pista. Só que daí, a gente terminou a equipe lá, problema financeiro, a gente ficou correndo lá em Aracemapa, novamente, uma vez por ano. E aí, em 86, eu fui convidado pela prefeitura, para tomar conta da equipe de ciclismo de Aracemapa. E aí, eu fui formar uma equipe, fui contratado para trabalhar, sou funcionário da prefeitura até hoje. E a gente, isso aqui é tudo pessoal da região, né? Não é atleta da cidade. E foi até em 97, ficou a equipe. Tudo pessoas, ciclista contratada. Aí, em 97, o prefeito achou melhor parar com a equipe e formar a escolinha. E deu resultado, né? Então, a gente conseguiu fazer alguns meninos lá, alguns campeão brasileiros. Teve campeão paulista. E já tivemos até um campeão pan-americano, que foi o Gibione Monteiro, que disputou as Olimpíadas, né? E estamos aí, estamos na batalha, aí, com a ajuda da CBC, da federação, da própria prefeitura. Buque terminou sua carreira competindo no velódromo e se apaixonou pelo ciclismo de pista. Ele já dirigia a escolinha e, como treinava com a base e também com a equipe que ainda havia na cidade, despediu-se das competições em 2001, com várias conquistas no velódromo de americano. Em 2001, teve um campeonato paulista no velódromo de americano, na categoria Master, Senna. Eu me empolguei, fui lá, ganhei uma... Fui campeão paulista de 200 metros, campeão paulista de perseguição e vice-campeão paulista na prova do quilômetro. E, não sei, eu gosto, sabe, gosto dos quilômetros de estrada, adoro. Só que os quilômetros de pista, ele é mais gostoso, né? Você tem mais contato ali com os meninos, na própria competição, né? Então, você está ali, bem próximo dos atletas, então, é mais empolgante, né? Em 1997, começou a Escolinha de Ciclismo de Iracemápolis, após o fim da equipe de competição. A cidade resolvia, naquele momento, investir no ciclismo de base. Em 1997, o prefeito pediu para parar a equipe, ficar só com a Escolinha. Só que os meninos que estavam na equipe, eles não quiseram ir embora. Aqui tinha os meninos de Cascavel, tinha de Joinville, de Curitiba. Eles não quiseram ir embora, eles pediram para ficar, pelo menos até terminar o ano. E ficou ali. Aí, a gente, chegou em 1998, eles pararam, foram embora para a casa deles, ou foram para uma outra equipe. E eu continuei com a Escolinha. Só que daí, os meninos, passando da Júnior para a Elite, ficaram morando em Iracemápolis, não iam embora. Então, voltou a ter a equipe Elite novamente. Buque agora enfrentava outros desafios, o de ser, além de treinador, conselheiro e, por vezes, pai, para alguns jovens que por lá chegavam. Tem meninos ali, norte, nordeste, do sul, cada um com uma educação diferente, sabe? Então, eu recebo eles como filho. Eles têm um alojamento lá em Iracemápolis, onde eles tomam café, almoçam e jantam na minha casa, dentro da minha casa, que é a minha mulher, que é a cozinheira da Escolinha. O pai, é um negócio bem simples, mas é de coração. E é trabalhoso, trabalhar com meninos, todo mundo fala, Buque, você está no caminho certo, a melhor coisa é trabalhar com a categoria de base. Mas não é fácil, é difícil. E nestes anos todos, muitos jovens passaram pela Escolinha de Iracemápolis. Mas, Buque, diz que não lembra dos números, mas lembra com carinho de todos que por lá já estiveram. Eu não tenho quantia em números, mas foi muitos. Muitos e muitos com os resultados interessantes, né? Quando pergunto dos frutos já colhidos, ele destaca como exemplo Gideone Monteiro, que, entre outras conquistas, disputou a prova de ômine dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Gideone Monteiro, ele foi me apresentado por um ex-atleta, o Marcos Alcântara, que era o Mancho. É um velocista, que era da terra do Gideone. E quando o Gideone veio, ele veio para corenar o Memorial. Só que na época o Memorial não tinha as categorias de base. E aí o Mancho, lá o Marcos, veio falar comigo, me apresentou. Aí o Gideone tinha 15 anos, era juvenil. Aí ele correu na juvenil, um ano na juvenil, dois anos na júnior. E depois foi para a sub. E com a nossa alegria, o Gideone foi campeão pan-americano no Uruguai, em 2008. Então, agora nas Olimpíadas, o Irasemafo estava em peso na torcida. O ex-técnico enche-se de orgulho ao falar do ex-aluno. A gente já teve muitas alegrias, mas essas Olimpíadas foi... Com a curação do trabalho. Foi, com a curação. Foi muito reconhecimento, sabe, recebi muitos elogios. Inclusive a parte do Gideone, ele me mandou uma mensagem para mim, um agradecimento. São muitos anos dedicados a uma paixão, que é o ciclismo de base. E quando pergunto sobre alguma decepção ou tristeza que já teve durante essa jornada, Book se emociona ao falar do assunto. Em Irasemafo, já tive alunos com potencial, meninos ali de Irasemafo, bem próximo a gente. Hoje, está atrás de uma grade, sabe, com... Não vou conseguir falar. E eu me sinto até culpado, sabe? Acho que faltou mais empenho meu para ajudar eles. Se não eles estariam no ciclismo, não estariam no mundão perdido aí hoje, né? Então, é uma parte triste que eu tenho comigo. E... O resto é só alegria. O resto é... Às vezes tem meninos, né, que... É... Faz muitas coisas escondidas. Vai para uma outra equipe, a gente fica sabendo só a hora que vai embora. Isso aí eu já estou acostumado. Isso aí... Faz parte. Faz parte, né? Aí, mas... Recebo os meninos dentro da minha casa, sabe? Fazem parte a pessoa, sabe? É, faz parte. Então, eu acho, sabe que... Eu não sou um bom treinador. Acho que falta alguma coisa da minha parte para... Para... Para os meninos ser um cidadão, né? É... É... Dinheiro... Ajuda, né? Dinheiro é muito importante. Mas... Sabe? O que a gente cobra dos meninos é... Humildade... É... Trabalho em equipe, sabe? É... Sempre está com o pé no chão, respeito ao próximo. E... Mas é... A gente tem mais alegria do que tristeza. Mas as alegrias superam em muito os momentos adversos desta jornada. E Buck sabe bem disso. Quando um menino ganha uma medalha, para mim, é... Sabe? É... Eu ver a alegria deles... Nossa, não pela medalha que ele ganhou para a cidade ou para a escolinha. É... A satisfação dele, a realização deles, entendeu? E... Então, não sei... É... Tem muitos. Então... Quando o Gideone ganhou o Pan-Americano, sabe? Um... Um técnico do Uruguai, argentino, que estava no Uruguai, ele me ligou. Bucão... O Gideone é campeão Pan-Americano. Sabe? Ele foi... Muito feliz para ele. E para continuar colhendo frutos, perguntamos ao professor quais são as maiores dificuldades para se manter um projeto como esse. A estrutura é fundamental, né? E para você ter uma estrutura, você tem que ter o dinheiro, ter um financiamento, né? É... Porque eu já tive meninos, né? Que... Chegou a ligar para mim, saindo daqui, porque ciclismo não vive de sonho. O ciclismo precisa de dinheiro e de material, de bicicleta. A dificuldade seria a estrutura mesmo, sabe? Para você manter, para você dar condições para o menino, tá? Hoje a gente está aqui com raça, com ajuda de amigos. Eu falei da própria CBC, da federação, da prefeitura. É... Os próprios amigos técnicos de outras cidades me ajudam. Mas seria isso daí, é um reconhecimento das categorias de base. Acho que teria que ter mais Gideone nas Olimpíadas, não só o Gideone, né? E ter mais, né? No final, perguntamos ao professor quais são os seus conselhos para os jovens que estão iniciando no esporte e que miram uma carreira no ciclismo. Persistência, correr atrás dos seus sonhos, né? Nunca desistir, porque eu já tive muitos não, sabe? Muitas portas fechadas. Então, peço para essas crianças de categoria infantil, juvenil e júnior, Não desisto, tá? Continue com o sonho, né? Nunca deixe de sonhar, porque o sonho é importante. E assim, Renato Bucchi segue sua jornada no ciclismo. Por vezes técnico, por vezes professor e por tantas outras, pai. O jovem senhor de 59 anos continua contribuindo para que tenhamos no futuro Novos campeões no esporte e na vida. Música Música